Olá, Clã Ninja! Hoje é uma sexta-feira, faz 20 anos que não tínhamos uma lua cheia numa sexta-feira e olha quem veio correndo pro meu colinho na hora que eu ia gravar, ela se chama Luna, minha gatinha pretinha hoje pode ser um dia qualquer como outro, caso você esteja vendo no futuro mas especificadamente, essa sexta-feira 13 é um dia terrível nós vamos falar um pouco sobre o Hospital Badim, onde 11 pessoas deixaram de estar conosco aqui na Terra então, minhas condolências à família de todos eles nós vamos ver alguns eventos que aconteceram também no dia 13, numa sexta-feira outros eventos terríveis também nós vamos falar um pouco sobre o oculto, o porquê da sexta-feira 13 esse gatinha, me deixa... então, nós temos a tag sexta-feira 13 em primeiro no Trend Topics do Twitter está todo mundo falando sobre com isso, nós temos a tag sextow o que é a tag sextow? toda sexta-feira essa tag aparece em alta só que hoje ela está em especial porque é o sextow 13 esse nome 13 é horrível ótima sexta-feira 13 não, por favor, sexta-feira 13 em vermelho, não tudo menos isso, tá? tudo menos isso e outros casos terríveis, como o do Hospital Badim mas meu ponto é que as coisas terríveis ainda não terminaram hoje quando as pessoas pensam num dia pra fazer besteira sem dúvida, é uma sexta-feira quando eles pensam em fazer muita besteira é quando está todo mundo falando em fazer besteira no dia 13 então hoje é um dia que muitas pessoas vão encher a cara as pessoas vão dirigir embriagadas e coisas terríveis irão acontecer hoje isso é óbvio por quê? porque as pessoas criaram essa energia de falar hoje é um dia pra gente se destruir é um dia pra fazer um monte de porcaria e não deveria ser assim então se você tem uma filha se você tem um filho, um neto, uma neta conselhe sobre esse dia hoje é um dia como qualquer um desses eventos como o carnaval onde parece muito divertido e para as ruas mas também é um momento onde como a gente pode dizer essas energias estão fluindo as pessoas vão chamar de espiritismo que os espíritos estão aparecendo o espírito está tudo solto nessa sexta-feira o que a gente sabe é que sim coisas horríveis acontecem na sexta-feira mas em grande parte é porque as pessoas querem que algo terrível aconteça como encher a cara e coisas do tipo vou fazer o caso vá de Uber volte de Uber alguma coisa do gênero pelo amor de Deus então nós temos aqui o Hospital Badim mal tinha começado o dia e já tínhamos uma tragédia terrível nós vamos falar sobre as outras tragédias que aconteceram também no dia de hoje então novamente minha condolência aos familiares dessas 11 pessoas que nos deixaram no dia de hoje então já é uma sexta-feira terrível não preciso nem dizer que será terrível porque as pessoas vão beber e tudo mais não já é um dia já é uma sexta-feira terrível e não dá para deixar de notar logo numa sexta-feira 13 então a gente tem que voltar um pouquinho no passado para entender o dia de hoje porque sexta-feira 13 da onde veio esse assunto nós temos a Babilônia sim, a Babilônia antiga a Babilônia religião muito antiga muito antiga de lá nós tivemos o cabalismo do cabalismo nós tivemos os gnósticos tudo isso durante a história nós vamos chegar na sexta-feira 13 vai com calma então começa lá na Babilônia o que tem a ver a babilonense nós tivemos o cabalismo vindo de lá do cabalismo veio o gnosticismo e do gnosticismo nós tivemos os cavaleiros templários graças aos cavaleiros templários hoje nós temos a sexta-feira 13 então o que aconteceu nós vamos falar exatamente sobre a data dos cavaleiros templários mas saibam vocês que os cavaleiros templários a partir desse dia que ocorreu com eles numa sexta-feira 13 eles passaram a ser chamados dos Rosa Cruz uma sociedade secreta até então eles eram abertos depois os Rosa Cruz se transformaram na Ordem dos Jesuítas muitos devem conhecer inclusive o assessor do Papa o General da Grande Ordem dos Jesuítas nós chamamos ele de o Papa Negro se viesse todo de negro os Papas trocam mas o General da Ordem dos Jesuítas continuam lá então é daí que vem as ordens secretas no mundo de hoje dos Jesuítas vieram também a Maçonaria tudo isso relacionado com o dia 13 se não fosse o dia 13 hoje não teríamos a Maçonaria não teríamos os Jesuítas os Rosa Cruz Sociedades Secretas todas elas vêm do dia 13 será que tem alguma importância será que é uma Grégora o que é uma Grégora a gente já conversou em outro vídeo sobre o Oculto é quando nós temos essa grande energia num momento específico num local específico numa situação específica então nós vemos aqui um dia marcado na história que não foi qualquer coisa foi terrível tá o que aconteceu nós temos aqui que no dia na sexta-feira de outubro né no dia 13 de 1307 o reino da França proibiu os cavaleiros templários tá o reino da França era bastante cristão bastante ortodoxo no caso tá e não aceitavam o culto dos cavaleiros templários onde diziam que eles cultuavam Baphomet Baphomet hoje que ainda aparece na Maçonaria eles continuam conversando sobre esse assunto eu não faço parte da Maçonaria não faço parte dos cavaleiros templários para mim o Baphomet ele representa o iniciado o cinzento aquele que tem o bem tem o mal a dualidade esse é Baphomet eles cultuavam essa criatura horrível que parecia um bode com os peitos de fora aí o rei né o imperador da França mandou ó pegar cada um dos cavaleiros templários proibiu a ordem de existir confiscou os bens de cada um deles fizeram coisas terríveis com os caras terríveis mesmo então assim essa energia de coisas terríveis vindo dia 13 não é de agora não é uma coisa que surgiu agora não é porque fizeram um filme lá do Jason que surgiu a sexta-feira 13 então na história já tem tudo isso de terrível acontecendo tá bom agora nós vamos falar aqui sobre eventos que aconteceram também na sexta-feira 13 por um acaso primeiro temos o hospital Badin como nós falamos é uma tragédia de hoje eu sinto muito inclusive ter que falar sobre tudo mais mas eu acho que é um assunto interessante é um assunto pra trazer para todos hoje não é um dia muito bom pra você sair de casa se você tem filhos ou filhas melhor rezar por eles caso eles tenham uma festa para ir tá porque eu não acredito que você consiga impedir que eles vá que eles vão né mas o que nós temos aqui uma lista inteira gente é uma lista enorme nós temos que o Palácio de Buckingham virou cinzas durante a GM2 durante o dia de hoje nós tivemos o grande Tupac Shakur um rapper maravilhoso todo mundo deve conhecer alguma música do Tupac ele deixou o nós no dia da sexta-feira 13 também nós temos esse caso aqui muito bizarro de um garoto de 13 anos que recebeu um raio numa sexta-feira 13 óbvio às 13 horas e 13 minutos nós temos esse caso muito famoso lá nos Estados Unidos da Kiri Genovese né ela aconteceu algo terrível com ela por 30 minutos parece que tinham 38 pessoas que ouviram a coisa acontecendo e ninguém chamou os heróis ninguém fez nada em relação a isso tá coitado foi algo terrível que alguém fez com ela e ainda a pessoa fugiu nem ficaram sabendo tudo isso numa sexta-feira 13 nós tivemos o De Costa Concórdia tá talvez vocês devam saber disso foi um caso famoso em 2012 de um cruzeiro que virou cara na costa da Itália 32 pessoas deixaram nós esse dia o o capitão ele foi condenado por Manslaughter né que é bom massacre basicamente nós temos aqui que o Kansas numa sexta-feira recebeu recordes de chuvas e de inundações foi uma grande tragédia em 1989 o mercado quase quebrou teve um mini crash muitas pessoas ali inclusive perderam tudo nesse dia nós tivemos um voo nos Andes também aconteceu numa sexta-feira 13 em 1972 apenas depois de 72 dias apareceram dois homens foi terrível só dois homens sobreviveram 70 dias depois no ano 72 uma sexta-feira 13 pouca coisa nesse mesmo dia ainda por cima da queda dos Andes um outro avião caiu na Rússia no mesmo dia nós temos a ordem aqui do K vezes 3 eu não vou nem falar o nome dessa porcaria nós tivemos o grande feiticeiro como chamam lá o grande wizard sei lá como fala ele nasceu numa sexta-feira 13 muitas pessoas foram vítimas do vírus sexta-feira 13 também óbvio numa sexta-feira 13 nós tivemos o ciclone bola em Bangar de Leste onde cerca de 150 a 550 mil pessoas em 1970 nos deixaram tá foi terrível foi terrível tudo numa sexta-feira nós tivemos um avião sueco desaparecendo e nunca mais sendo visto falar sobre tá desaparecendo não encontrar nem a caixa preta desse avião nós tivemos a cidade de Buffalo foi sofreu um blizzard né uma nevasca mais de 30 mil 300 mil pessoas ficaram sem energia no gelo sem aquecimento debaixo do gelo tá nós tivemos um fogo que consumiu o estado de Vitória na Austrália onde mais de 575 mil hectares foram desapareceram né nós temos outros eventos aqui agora minha família eu digo uma coisa pra vocês vale a pena arriscar sair de casa hoje pra ir pra balada sextou 13 foi melhor ficar em casa de boa né ver uns filmezinhos de terror no máximo com a namorada ou com o namorado ou com a esposa ou com o esposo com o marido né olha eu pessoalmente ficar em casa sabendo que tanta coisa terrível tem acontecido numa sexta-feira 13 sabendo que as pessoas querem que as coisas terríveis aconteçam hoje como numa véspera de feriado sempre tem porcaria acontecendo sempre tem acidentes então é um ótimo momento para não nos colocar em situação de risco tá compartilhem o vídeo se vocês gostaram até a próxima tchau tchau